Não tinha ideia, até te encontrar Eu sempre tive muitos prazeres Nunca se unes, até te encontrar, até te encontrar Você me faz querer desacelerar Já tô cansada de procurar Tudo que eu mais quero é você É uma nova situação Todo dia é celebração Jogo tudo pro céu Amor, you and I Sei que temos uma fama We got style A dupla de lendas You and I Sensação da noite pro dia Sai, pai, sai A dupla de lendas A dupla de dupla de lendas Tchali Brau Tão natural quanto a luz do dia Não, mas é luz Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça, pô Me deixa quieta Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar tua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente não sabe quem são essas pessoas Mas eu queria te lembrar Naquele tempo não podia fazer mais por nós Estava errada e você não tem que me perdoar Mas é que eu quero te mostrar Existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos pra compartilhar e viver Obrigada, Brenda E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é a nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia É, eu vi uma pedindo da Julia B É, ela não era boa